Muscle Contest Hill, estou aqui com o treinador agora, né? Eusébio, fazendo bastante atletas na competição. Quantos atletas você tem? Boa tarde, senhor, gente. Eusébio na área. Final de semana, agitado. Mais uma vez, um grande evento. É uma honra estar com vocês aqui. Trouxe seis atletas. Alguns já foram premiados e ganharam. É muito bom. Sempre está competindo e vendo o esporte aumentando. O esporte aumentando. E hoje em casa, né? Hoje no Rio é mais tranquilo. O que você está achando da competição? Do Crash Show. Um evento maneiro. Estamos criando muitas expectativas aí. Está valendo uma vaga para o Olimpia. Então o nível está bem alto, né? As meninas que vieram competir o Elnes e assistir também. E é isso, senhores. Vamos para cima. E seus atletas? Saindo daqui, vão para o Arnold? Foi o primeiro evento do Rio. Valendo a qualificação para o Arnold. Tem alguns que vão subir no Arnold, sim. Eusébio, te vi ganhar lá em Santa Catarina. E quando você volta, Eusébio? Eu vou voltar, né? Porque é bem difícil conciliar essa missão de treinador, militar, de tudo. Mas eu gosto disso. Eu gosto de competir. E até para dar o exemplo, né? Sim. Tem muitos treinadores que nunca passaram o processo. Então é muito... Acaba não sendo condizente você mandar alguém fazer algo que você nem sabe a dificuldade que é. Ah, e você estava cotado aí quando você apareceu lá em Santa Catarina como provável atleta profissional. Eu passei pela lesão, eu rompí o peitoral. E depois disso eu comecei no período de recuperação a me aperfeiçoar mais, estudar mais para buscar para poder preparar outros atletas. Legal, muito legal. Pessoal que ainda não conhece a tua rede social, para te seguir. Tenente Eusébio. É isso aí, senhores. Missão dada, missão cumprida. Vamos para cima. É isso aí, galera. Manso Contest Rio de Janeiro. Vai, Brasil! Obrigado, Brasil!